O que é o produto da reação em cadeia? Você resolveu a segunda pergunta? Ela nos pede o produto da reação em cadeia. Aonde tu vai reagir benzeno com prometo de metila? Prometo de metila, nossa velha conhecida. A única diferença é que ao invés de cloro, que a gente sempre trabalha, agora tem um outro alugênio, que é o bromo. Funciona igual. Nós vamos ter a cisão heterolítica provocada pela influência do ácido de Lewis. Esse alumínio com 6 elétrons, 3 mais 3, 6, puxa o bromo para que roube do metil um elétron. E na forma positiva, grude-se, formando a LPL4. O importante para nós é, e daí? E daí é que forma o eletrófilo. E o eletrófilo igualzinho a lá em cima. Aqui foi de 8 carbonos, aqui é de 1 carbono. O fato é que ele vai atacar aonde ele quiser. Por quê? Ele vai ser o primeiro a entrar na molécula. Daquela forma, ele entra, aí o hidrogênio acaba saindo, e a uniformidade da nuvem que se desloca volta ao normal. A tal da ressonância. Por real da história, temos na molécula um agrupamento CH3. Nós colocamos uma alquila, nós fizemos alquinação. Só que eu quero te apresentar, para você que está esquecidinho, esse composto é para o teu velho conhecido. Assim como nós temos benzeno, nós temos o tolueno. Esse tolueno é famosinho, cara. Muito famoso, inclusive para nós que vamos agora fazer reações. Ele é um composto aromático que já traz consigo um radical dirigente. O radical dirigente metil, que provoca uma polarização negativa em posição orto e posição para. Então, quando o tolueno for sofrer uma nitração, porque reagir com o ácido nítrico é reagir com o ácido nítrico, é uma nitração ajudada na sua cisão interiorítica pelo ácido sulfúrico. É a tal da mistura sulfonítrica que falaremos na próxima. Para que haja um eletrófilo, temos que criar o eletrófilo. E como é que vamos criar o eletrófilo? A explicação que nós apresentamos. O ácido sulfúrico, sendo um ácido mais forte, ele vai funcionar como ácido. Ele doa prótano. O ácido nítrico, que é menos forte, ele vai funcionar como base. A chegada desse H⁺ vai provocar essa cisão na molécula, essa ionização, produzindo o psulfato, que lá no final se recupera com o H que sai da estrutura. Bom, o que interessa para nós é que essa mistura provocou a necessidade de um racha. O racha, a cisão, foi ali. Por que ali? Porque o oxigênio, ao receber esse próton, criou uma situação positiva, que só será neutralizada com o elétron de alguém. E o elétron será do NO2. O NO2, que está ligado ao oxigênio que recebeu o próton, vai agora receber o elétron do N e forma água que nós desconsideramos. Mas consideramos e muito a formação positiva do agrupamento. Nós não estamos falando do óxido nítrico. Não é NO2, é NO2 positivo. É um cátion, é um eletrópio. Que vai, então, atacar aonde? Se ele é morto para dirigente, eu sei disso porque é um radical, e eu sei disso porque ele é perfeitamente saturado. Vamos, então, ter a entrada possível em corto, a entrada possível em corto, e a entrada possível em para. Por que? O reizinho é um orto para dirigente. Então, manda os agentes e metrópilos para as posições orto e para. É o guia do trânsito. Posso, nesse caso, pensar nas três posições ao mesmo tempo? Porque o texto deixou claro. Pode usar que não vai faltar. É com excesso. Aqui em cima tivemos um problema do ataque do ácido sulfônico apenas na posição para, porque as posições orto congestionariam o ambiente. Tendo, portanto, o agrupamento metil, a alcoíla naquela determinada posição, e a entrada agora dos agrupamentos NO2 em posição orto, a entrada do NO2 em posição orto, e a entrada do NO2 em posição para. temos então aí um composto que nós podemos chamar, lá atrás você estudou toda essa parte, considerando o radical dirigente, posição número 1. Nós temos a posição 2, é uma posição orto. Aqui também é orto, mas eu preferi a situação orária. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. O que eu tenho? Eu tenho nitronotolueno. Eu tenho trinitronotolueno. Eu tenho o que a gente fala de boca cheia, bem raivosamente, eu tenho TNT. TNT, que explodiu uma pessoa queridíssima na química, que mantém a sua família, mantém um prêmio para jovens cientistas e senhores cientistas também, que é o prêmio Nobel. Foi na produção desta substância que o Nobel, infelizmente, morreu. Nós temos então o 2,4,6-trimitrotolueno. Este TNT é produzido pelas pouquíssimas aulas que nós tivemos. Venha para a química, tu tem muito a aprender e tem muito a produzir. Terceira situação. A terceira situação é quando o penzeno já começa sofrendo uma nitração, porque mistura sulfonítrica é a que nós acabamos de falar. A chegada do próton do ácido sulfúrico, a quebra da molécula do ácido nítrico, produziu o NO2 e esse NO2 vai ser o atacante. Bem, aonde que ele vai entrar? Esse NO2 entra onde eu quiser. Por quê? Sou eu que estou fazendo e ele vai ser o primeiro que entrou. Colocamos aquela situação da produção de bolo, né? A primeira etapa, cisão heteronítica. Segunda etapa, ataque eletrófilo. Terceira etapa, neutralização do íon carbônio. Quatro etapa, produção e recuperação do catalisador. Em função disso na aula de ontem, posso então simplesmente afirmar que o benzeno virou nitrobenzeno. Nós temos aqui o nitrobenzeno. É o produto da primeira reação, a reação de benzeno com a mistura sulfonítrica. O fato de agora nós trabalharmos com cloro, vamos então halogenar esta molécula. A halogenação de um nitro derivado, o benzeno passou por um derivado, porque é um nitro derivado. Mas um derivado não é um qualquer, é um derivado que apresenta dupla, é um derivado que apresenta dativa, é um derivado que, bem entendido, considerando a diferença das eletronegatividades totalmente favorável ao oxigênio, vai criar no oxigênio a carga negativa e, automaticamente, a carga positiva no nitrogênio. Que vai então provocar, vai então provocar uma polarização no anel, se ele vai ser mais, aqui vai ser menos, aqui será mais, aqui será menos e aqui será mais. A nuvem ressonante de três ligações duplas vai polarizar-se devido ao, devido a quem? Ao radical dirigente meta. O radical dirigente meta, identificado por nós facilmente, graças a Deus, porque tem dupla tentativa, faz com que o eletrófilo só possa entrar na posição orientada por ele. E qual é a posição orientada por ele? Será a posição meta, porque será a posição negativa. Claro, não vai entrar aqui, porque aqui não cabe mais ninguém. Bem, e quem é que vai entrar? Voltando sempre, desde o começo, a situação de que um dos cloros vai se juntar ao catalisador, formando a LCl4, e a ida do negativo para o catalisador, deixou o positivo eletrófilo. É este cloro positivo, cátion, que é o eletrófilo da vez, que vai então substituir os Hs da posição meta. Ele chega, ficam os dois, aí sai o H, ele se estabiliza. A chegada deste cloro positivo na posição meta, desse cloro positivo na outra posição meta, me dá um composto meta substituído. Essas são as posições possíveis. Claro, poderíamos pensar em duas possibilidades. Produzir monocloro nitrobenzeno e podemos pensar em dicloro nitrobenzeno. Desde que se preserve para o radical dirigente a posição número 1, A numeração segue horário ou antihorariamente, criando então as posições 3 e 5. Temos então o composto, que é o 3,5-dicloro nitrobenzeno. A química é ótima! Tote ao seu dispor! Tote ao seu dispor!